Olá pessoas, bem, eu fiz um vlog, mas como aquilo desligou-se, e eu já estou vestida, já tomei banho, porque ontem tive a festa de Natal da escola, e elas estão bem das minhas pedoturas, lindas. Bem, eu vou comer, estou aqui a andar pela casa. Cucu. Uau, tão boi da grátis. Já estou no aquário. E ai, aqui pela casa. E ai, vou andar aqui pela casa, não sei o que é. Ai, que isso. Quem é que é do Grupo E? Eu não sou do Grupo E. É? Diz lá. Hã? Diz. É do Grupo E? Eu acho que sim. Pera. Eu sou do Grupo D. É do Grupo FH. A minha mãe começou a falar comigo e eu queria gravar o outro. Ai, ai, ai. Tá certo? Nossa. A minha mãe ficou muito triste. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou ver se tem um pouco aquecer na casa. Vou fazer lanche. Tenho de ir outra vez lá para fora. Já, já disse, eu vou dar por causa. Agora não sei das pinhas. Não sei das pinhas. Não sei das pinhas. Já aqui, costa-se. Tenho aqui dois pinhas. Olha o Pai Natal. Pronto, tenho de ir outra vez lá fora. Porque a lanche não está correndo. Eu vou levar um pouco a vez porque irá... Estou-me a sujar toda. Estou aqui na lanche. E a minha fogueira está tão bonita. A minha lanha já está melhor. Porque eu pus ali para a pele. Eu não me lavo. Pera, pera. Eu não banquei. Pera, pera. Já está. Ok. Agora não sei o que eu quis fazer. O que eu quis fazer. Vou ligar aqui. Aqui, vou virar a água. Eu não vou virar a água. Eu não vou... Não vou... Eu não vou... Eu não vou... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, caralho. Já, minha família era louca, olha aqui, um bom rei. Isto é um bom rei, isto é um bom rei. Não, isto é baixo com um bom rei. Vocês estão a ver a toalha, isto está para estudo. Bem, eu estou a ver isto. Ai, que traço. A minha, a minha. Já, eu não sei o que é que eu quero fazer. Olha, já sei, vou buscar o computador e vou... E aí, temos de ir para a sal. Shhh. Tchau, tchau. Não precisa esperar. Olha ali, é. Bem, eu já vai e não vou buscar minha água com o carro. Tchau. Tchau.